O que é que você tá filmando aí, homem? Tô filmando o senhor, qual o problema? Qual o problema? Eu tô com o motorista aqui. Qual o problema de eu filmar o senhor? Você é um servidor público. Exatamente. Eu também sou um servidor público. Então se comporta como um servidor público. Se comporta você também? Tá sendo filmado, tá? Você também tá sendo filmado. Põe, filma aí. Tá filmando qualquer com seus olhos, é? Você também tá sendo filmado, seus olhos, é? Pronto, filma aí. Não tem medo não, meu patrão. Você que tá com um coisa aí. Pronto. Se comporta desse jeito, o delegado vai gostar. Que comporta você também, rapaz? Comporta você também. Ei, peraí. Peraí, peraí. Calma, calma. Ele tá preso. Não, não, não é procedimento. Fique longe. Fica aí, calma. Fica aí, senhor. Fica aí, não vou parar. Peraí. Fica aí, não vai parar. Fica aí, não vai parar. Esse não é procedimento que se faça. Não é procedimento que se faça. Isso aí não é procedimento que se faça. Isso aí não é procedimento que se faça. Isso aí não é procedimento que se faça, senhor. Eu fui humilhado. Eu fui humilhado. Você não é procedimento que se faça. Não, não, não. Você não é procedimento que se faça. O senhor vai se acalmar agora. Filma aí, Remy, por favor. O senhor vai se acalmar agora. Filma aí, filma aí, Remy. Filma aí, pro meu Deus. Não, não tem negado o celular. Filma aí, filma aí. Filma aí, você não tem o celular. Filma aí, não, não. Filma aí, não. Filma aí, não, não. Não, não, não. Tá filmando. Rapaz, o senhor vai ser preso por desacordar. Eu nunca fui humilhado desse tanto. O senhor vai ser preso por sacar a autoridade. Eu tô de motorista. Tá sendo filmado. Mas por quê? O senhor tá interferindo na fiscalização federal. Qual foi a interferência que eu fiz? Arramou a teleação de um milhão do policial? Ele tava me filmando. E aí, a gente tem o direito de fazer isso. O senhor estava alterando com a fiscalização federal. Rapaz, ele quis me humilhar ali. Não, ninguém fez humilhar. Todo mundo viu. Eu tô filmado, colega. Todo mundo viu e ali tem testemunha. Eu sou, olha... O cara aqui de testemunha... Eu sou um servidor público. Você vai vir, por favor. Eu sou um servidor público. Da situação que ocorreu há muito tempo. Eu sou um servidor público. Estou ouvindo uma festa em Caicó. Eu nunca fui humilhado desse jeito. É um deputado chamado que tá sendo humilhado aqui. Eu não... Rapaz, esse... Imoralidade que você fiz aqui... Vamos pro... Vamos pro civil logo? Verdade. Dois, Pedro. Pode tirar as algemas, viu? Tira aqui que eu não tô falando... Pode tirar as algemas, viu? Pode tirar as algemas, viu? Eu sou uma autoridade. Quem manda aqui é a polícia, não é você, não. É meu advogado. Sim, mas quem conduz o trabalho somos nós. A gente tem que fazer isso. Pode tirar as algemas. A gente tem que fazer isso. A segurança... A algema pra segurança aqui. Ele comprometeu a segurança, sim. Ofereceu nenhum, colega. Eu? Ofereceu nenhum? Eu vou... Resistiu a prisão, sim. Ele não resistiu, não. O que é o seu? Alexandre... Não, ele vai conduzir o senhor pra civil. Vamos embora. Pode tirar as algemas. Não, o senhor vai ser conduzido. O senhor vai... Eu sou advogado, tá aí. O senhor vai... O senhor vai... O senhor vai... O advogado da assembleia... Tira, tira, por favor. Espere, espere, tira. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Não, não sei se é isso aqui. Deixa eu falar um negócio. Vamos com calma. Vamos pra delegacia com calma. Desacato não, rapaz. Eu nunca vi uma coisa assim, não. Não, não, não. Espere, espere. Eu sou advogado e sou uma deputação do alto. Ei, não, espere, espere. Alexandre, Alexandre. Não, espere, espere. Me tirem algema, deixei, deixei. Por favor, espere, tirem minha algema aqui. Me tirem minha algema, homem. Eu sou um deputado, em estado de Washington, sou um advogado. Espere. O senhor vai ser desistido dessa forma. Pelo quê? Porque eu segui. Calma, calma. Deixa eu dizer. Ei, espere, tirem minha algema. Ele não está alterado. Ele está oferecendo resistido? Não. Calma, calma, calma. Peraí, calma. Eu não vou falar que ele vai tirar o rio desse cara com o pescado dentro do carro, depois ele pula aí. Não, não, não. Eu pulo? Peraí, homem. Ele está oferecendo resistência à prisão? Tá? Tá. Então pronto. Agora vocês vão responder por isso aí. Tá. Ei, espere, espere. Eu estou sendo... Eu estou sendo... Pelo quê? Vamos dar esse desacato. Desacato? Rapaz, você... Eu fui me identificar como deputado mal e fui humilhado. Eu fui humilhado. Ele está resistindo à prisão. Espere. Ele está resistindo à prisão. Espere. Tira algema, rapaz. Isso é o quê? Eu não sou um homem para estar algemado ou não. Ó. Isso é o quê? Ele está oferecendo resistência. Ei. Não, não. Isso é o quê? Rapaz, tira algema. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Eu não sou um homem para estar algemado. Eu não sou tamprendido. Eu não sou um vagabundo, não. O senhor bebeu hoje? Não. Rapaz, tem algema. O senhor bebeu? Eu estou com motorista aqui. Calma. 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 Rapaz, eu não estou sendo algemado. Não. Quem está sendo algemado é autoridade do Rio Grande do Norte. Eu sou um deputado estadual eleito E sou um advogado Eu estudei minha vida todinha Eu sei que vocês estão trabalhando Agora eu não posso estar sendo algemado aqui Eu sou um cidadão de bem Você só foi algemado Eu estou alterado porque eu estou algemado Não é isso, o senhor está alterado antes Não, eu estou alterado Eu fui me identificar como deputado estadual Não, eu não autorizei filmagem Tudo bem, vamos lá Sim, a filmagem não se autoriza Porque eu sou um deputado estadual Mas por qual motivo eu ia submeter o teste do etilão Mas eu tenho que me apresentar como deputado Porque eu sou um deputado estadual Era o seu motorista que estava sendo fiscalizado Eu sei que é o meu motorista, mas eu tenho que me identificar Por quê? Mas por quê? Porque o senhor não foi em nenhum momento fiscalizado Sim, mas eu tenho que me apresentar como deputado Eu sou um deputado? Eu sou um advogado? E aí, eu sou policial por fora Eu não neguei nenhuma vez que você é policial Qual foi a vez que eu neguei que você é policial? Você é um policial concursado Estudou para passar no concurso público Por que não respeita a autoridade? Sim, mas olha aqui a minha condição Não, o senhor está assim para a sua segurança Eu não estou Rapaz, eu estudei minha vida todo o tempo Olha, espere Espere Isso é uma consequência Não, isso é um ser humano Que está sendo algemado aqui A gente filmou toda a ação Você vai dizer depois de contestar Filmar, acho que ele não ofereceu Existência à prisão Olha, espere Primeiro lugar Me tire a algema Porque eu sou um cidadão de bem Eu sou um deputado estadual E você sabe muito mais do que eu Que qualquer um Eu não estou alterado A gente não vai tirar nem... Espere Eu não tiro Eu não tiro Eu não tiro O desacato da autoridade que você cometeu Você cometeu um desacato da autoridade comigo Autoridade do momento aqui dentro são os dois Eu sou uma autoridade pública Eu sou uma autoridade pública Olha aqui como eu estou Olha aqui como eu estou Estou todo rasgado Primeiro lugar Eu não vou retirar o desacato da autoridade Você está preso Pronto Vou desacato da autoridade Você está preso O desacato da autoridade Você não soube conduzir Você não soube Sequer Se apresentar como policial Certo? Porque eu fui apresentar a carteira Meu motorista está aqui Eu fui apresentar a carteira Dizer que eu sou um deputado estadual Não busquei nenhum tratamento especial Apenas me identifiquei E você me humilhou Dizendo as pessoas que estavam aqui presentes Eu estou todo rasgado aqui O senhor está tudo bem Se está lesionado A gente vai fazer companhia Eu estou todo lesionado aqui Porque o senhor caiu O senhor caiu Puxa meus antecedentes Vocês vão ver Não, senhor Entenda Entenda Deixa eu falar com o senhor Eu quero saber Por qual motivo Por qual motivo Me algemô Deixa eu falar O senhor fala Pode ser Por qual motivo Me algemô Porque o senhor Quis interferir na fiscalização Se o senhor motorista Não estava sob efeito de álcool Não Ele vai ser feito o teste dele Ele mesmo disse que não bebeu Não E o senhor quis interferir Por ser deputado de estado de álcool Simplesmente na fiscalização Identificar Mas o senhor quis interferir Identificar O que o senhor fez com a câmera do colega Que estava filmando Identificar Qual foi o motivo Que fez você pegar a câmera do colega Eu autorizei A imagem É um direito constitucional É um direito consagrado É um direito constitucional Eu não autorizei Eu fui me identificar A gente está filmando A fiscalização Certo? Agora sim Vocês humilharam Uma autoridade pública Que estava aqui Um cidadão de bem Eu sou um cidadão de bem Sem a fiscalização Tem um terceiro Tem um terceiro Que é um delegado de polícia Ele vai avaliar o caso Vai A gente vai pra lá Agora você cometeu Abuso de autoridade Nenhum outro aqui cometeu Mas você cometeu Abuso de autoridade Viu? Porque você sequer Pegou minha identificação Você me derrubou no chão Você me arranhou Você me derrubou no chão O senhor reagiu Não reagir Não reagir Eu tenho testemunhas aqui Que eu não reagir Não resisti E olha aqui Olha aqui Rapaz Eu sou um cidadão de bem Como é que ele resistiu a prisão? Está gravado no vídeo Está gravado Então vamos lá Teve duas pessoas Primeiro lugar Esse que está gravando o vídeo Foi quem me derrubou Não estou tentando A algema? Não Quando está alterado Não estou alterado Não Não estou alterado A segurança dele e da gente Vamos ver Para não ter Para não ter Para não ter que alterar Mais a gente Já está alterado de novo Não está me respeitando Não Minha autoridade Para morrer No meu carro No seu carro Você vai fazer No meu carro de polícia Você vai na viatura de polícia Tira a algema Eu vou Eu não estou falando de bem Tira a algema do rapaz Tira a algema Eu não vou fazer isso não O que o senhor está falando É que quando a gente Fala negativo Ele altera de novo Se ele Se ele O que vai garantir A integridade dele Dentro do carro Da viatura Se ele tiver A algema E reagir contra nós Você vai pegar a arma do policial Eu sou falando de bem Eu sou falando de bem Eu quase ia ser o advogado De vocês Eu quase ia ser o advogado De vocês Pegue minha carteira Aqui por favor Não, não preciso pegar Sua carteira Quem vai avaliar o delegado Mas pegue minha carteira Pegue minha carteira É o seguinte Entendo o que eu estou dizendo A gente ia fiscalizar Eu apenas fui me identificar Vocês me derrubaram Não, não foi assim Você e esse cidadão aqui Esse cidadão aqui Esse cidadão que eu Que eu quero Nesse caso Ação dele É Rogério Então vamos lá Para a delegacia Mas tire a algema Eu não sou A gente Pela sua segurança A gente não vai tirar Não, eu vou Eu sei que você está Cidadão de bem Mas o senhor está alterado O senhor está alcoolizado Está alterado Por favor, tire a algema Vem para cá então Tire a algema Vem para a cajadura O senhor vai A gente vai tirar Tranquilo A gente vai tirar Tira a algema Vamos tirar Vem para a algema Vem para a algema Eles vão ver Como eu sou Cidadão de bem Eu não sou Eu não sou um vagabundo Ninguém disse Que o senhor era Só que está alterado Rapaz Cidadão que apanha De um, dois, três Antes de qualquer coisa Antes de eu ver O senhor estava alterado Eu fui Eu apanhei aqui Como um vagabundo Viu O senhor não apanhou Eu apanhei como um vagabundo Eu apanhei como um vagabundo Vem a filmagem aí Eu apanhei como um vagabundo Eu nunca fui mirar Na minha vida Vamos para a delegacia Eu vou Mas pelo amor de Deus Tire a algema Eu sou um vagabundo A gente vai entrar na viatura Para essa segurança Eu vou Por favor, tira a algema Eu não vou Eu vou Tirar o algema Vamos fazer o seguinte O senhor prefere ir aqui atrás Ou ir lá no banco Não vai tirar o algema Não Eu vou Calma Eu vou Pergunta para o senhor O senhor prefere ir atrás Ou ir no banco Se o senhor for atrás A gente vai tirar o algema Para a segurança da gente A gente não vai Não vai Não vai comprometendo Porque o senhor está alterado Pode causar um acidente Do meu lado Eu quero que tire a algema Eu quero que tire a algema Eu quero que tire a algema Quem é o comandante? Quem é o comandante? Não tem comandante aqui não Mas aqui é um chefe Não, aqui é tudo o CRF Por favor, tira a algema A gente só tira nessa situação Você vai atrás A gente tira a algema Você vai atrás Você chega perto Entra ali Senta lá Que eu tiro a algema Eu não sou um vagabundo Eu tiro a algema Se você sentar lá Eu sou um pessoal de estudante A gente tira Ele vai tirar A algema Senta ali então Então o senhor vai sentado lá Você vai sentado no banco Mas vai com a algema Mas trilha O meu vô, rapaz Dessa forma fica difícil Mas não, senhor, por favor Grava aí O senhor Grava Grava Olha aqui A minha algema Estão vendo Eles estão filmando Eles vão botar lá Rapaz, me avisa aí Vamos lá Espera, espera O pessoal não quer me prender assim não O senhor está lindo Ele vai tirar o algema Ele está me incomodando Está doendo aqui Ele vai tirar o algema Então vamos lá Ele vai tirar Ele vai tirar Ele vai tirar Ele vai tirar Você vai tirar Não, vira aí A gente vai tirar Não, não O homem está me incomodando Está doendo Eu garanto Eu garanto Eu garanto Eu garanto Eu garanto Eu garanto Não chuta Eu garanto Eu garanto A gente viveu a polícia Eu não vou trabalhar a polícia A gente não vai A gente vai trabalhar Pode deixar Pode deixar Você também quer me ensinar a trabalhar de polícia Por favor Tira Eu garanto Eu garanto Eu garanto Puxa de Deus Rapaz Tira rapaz A gente vai tirar Se ele for Por favor A gente não pode levar ele na frente Eu sei Eu vou assim Eu vou assim Rapaz Eu vou dizer com você Eu nunca fui humilhado desse jeito Eu vou assim Eu vou dar um trabalho dele Eu vou dar um trabalho dele Não Eu vou dar um trabalho dele Legenda Adriana Zanotto